Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. Hoje em outubro e novembro tem pacientes que estão em emergência do Hospital Nacional. bauma basic criuntolo titus silva azinalola zemen